MÚSICA MÚSICA Olha a tarde desse domingo, a equipe de reportagem da TV Difusora MÚSICA 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 Olha a equipe do SAMU chega nesse momento aqui no local Para socorrer a vítima dessa tentativa de homicídio aqui no bairro Vila Pedro Brito A vítima ainda estaria com vida e vai receber os primeiros atendimentos Para ser encaminhado até o hospital regional doutora Laura Vasconcelos A equipe do SAMU foi chamada por populares para atender essa ocorrência A polícia militar esteve aqui no local buscando algumas informações Foram informados dois nomes de dois suspeitos A equipe do SAMU fazendo aí a imobilização da vítima Que será encaminhada até o hospital regional doutora Laura Vasconcelos Foram mencionados dois nomes Um seria um indivíduo conhecido como Gongo E o outro indivíduo identificado como Capetinha Eles que seriam aí as pessoas envolvidas nessa tentativa de homicídio Onde a vítima acabou sendo atingida aí por vários disparos de arma de fogo As informações foram repassadas pelo COPOM Que dois elementos em uma bicicleta chegaram e efetuaram vários disparos Num elemento conhecido como Júnior Canarana E após os disparos eles se evadiram do local E o Júnior Canarana foi socorrido pela unidade do SAMU Com vida ainda, né? E eles se encontram já no centro cirúrgico aqui no hospital Laura Vasconcelos Ele já tinha passagem pela polícia? Tinha várias passagens já A equipe médica chegou a relatar para o senhor se ele foi alvo de quantos tiros? Pelo menos três disparos Um ele raspou no pescoço, outro no cotovelo e outro no abdômen O estado da vítima? É, o segundo médico disse que a pressão dele é normal, os batimentos normais E agora foi para o centro cirúrgico A polícia já fez um patrulhamento lá na Vila Pelo Brito Para tentar chegar aos autores da tentativa de homicídio? Sim, tem umas viaturas lá fazendo ronda no intuito de capturar esses elementos O senhor acredita que é um acerto de contas? Já que, segundo informações checadas, o Canarana tem várias passagens pela polícia? Com certeza, seja algum acerto de contas Até pelos elementos que efetuaram o disparo, né? Que nós estamos sabendo Os nomes que foram citados, subtenente Seriam pessoas também já conhecidas das guarnições? São conhecidas as guarnições Aí nós vamos revelar para o pessoal da polícia civil estar em campo também, né? Para ver se captura esses elementos Muito obrigado, parabéns Muito obrigado 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 Obrigado